Da série Quem é Vivo sempre aparece, ele está de volta. Sim, Kobe Covington, sumido desde que fora nocauteado pelo campeão dos meio médios do Ultimate, Kamaru Usman, reapareceu e com a corda toda. Em outras palavras, as semanas em silêncio, poucos posts nas redes sociais e sem canastrizes já foram devidamente interrompidas. Em entrevista à ESPN americana, ele disse que foi roubado contra o pesadelo nigeriano, culpou a comissão atlética, o árbitro Mark Goddard e garantiu que não volta ao MMA se não receber a revanche. Abre aspas, minha próxima luta será a revanche automática contra o Kamaru Fake Newsman. Não lutarei com ninguém se não for contra o Fake Newsman. E aí começa a explicar ponto a ponto essa teoria meio sem pé nem cabeça. Disse que no segundo round, o árbitro protegeu Usman ao interromper a luta, alegando golpe baixo. Para Covington, ele acertou o fígado do rival. No terceiro, o árbitro interrompeu a luta por causa de uma dedada no olho esquerdo de Usman. Covington disse que não pegou e que é muito estranho o Usman estar com a mão no olho direito. Assim, Covington disse que perdeu duas grandes chances de encerrar a luta. Já no quarto, Kaus disse que aí sim ele levou uma dedada. O árbitro viu que o golpe era ilegal e resolveu não parar a luta. Ele ainda disse que o Usman acertou a sua nuca várias vezes na reta final do quinto round e que o árbitro interrompeu a luta quando ele já estava recuperado, para não ir para a decisão dos árbitros porque ele venceria por pontos. A última reclamação, sinceramente, eu nem entendi. Ele reclamou que a comissão atlética divulgou o áudio do seu córner dizendo que ele estava com a mandíbula fraturada. Abre aspas. Naquela noite, foram dois contra um. Fui roubado e o filho da puta do juiz fez uma clara diferença. Se não fosse ele, eu seria campeão do mundo agora. O que poderia ser mais corrupto do que isso? Bati nele por 24 minutos e o juiz o salvou no fim. Golpe baixo fake, dedada fake, áudio do córner fake, juiz fake. Se for em condições normais, venço ele 10 de 10 vezes. Vamos lá. Como esse é meu trabalho, tive que reassistir cada um desses pontos levantados e cheguei à conclusão que seguimos na mesma toada. Como muita coisa que o Covington já disse no passado, essas reclamações também não fazem muito sentido lógico. A coisa que ele disse que faz mais sentido é o golpe baixo no segundo round, que realmente parece que não pegou, mas ainda assim não estava num momento acalorado. Ele tentou uma ajoelhada voadora de uma longa distância, passou muito longe, mas a sua canela pegou ali na linha de cintura e o Usman botou a mão nas partes baixas dizendo que foi golpe baixo. Ali no replay congelado parece que não pegou, mas também a gente nunca sabe, não é a gente ali recebendo o golpe. Mas a dedada do Covington no terceiro assalto foi assassina, foi até a córnea do Usman. E no quarto, quando ele disse que ele sofreu a dedada, o árbitro parou a luta sim. Ele deu time out, cada um foi para um lado, só que nesse momento os dois começaram a se xingar e o Covington foi para cima do Usman com os olhos arregalados. Então provavelmente ele presumiu que não era nada demais e logo recomeçou a luta. E o lance do áudio do corner faz menos sentido ainda. Ele que disse em alto bom som para o Conan Silveira, seu treinador da American Top Team, acho que minha mandíbula está quebrada. Isso foi filmado pela câmera do UFC e passou na transmissão para o mundo inteiro. Não vi nenhum golpe decisivo pegando na sua nuca, talvez no calor da emoção um ou dois foram ali perto, mas não vi nada em cheio. E naquele momento ele já havia levado dois knockdowns e nem se defendia mais. A interrupção pode até ser contestável para alguns que acharam que podia deixar rolar um pouco mais, mas para mim foi correta. Não tinha mais para onde correr, o acúmulo de dano só ia aumentar, o Usman ia continuar batendo e a função do árbitro é defender a integridade física do atleta que está apanhando. E é simplesmente falso apontar que ele teria vencido por pontos se a luta fosse para a mão dos jurados. Oficialmente estava dois rounds a dois entrando no quinto. E se ele tivesse sobrevivido, esse quinto seria 10x8 até 10x7 o Usman. Uma vitória clara e incontestável. Aí das duas, uma. Ou o Covington bolou esse álibi para não dar o braço a torcer e não perder a mão do personagem, o vilão ofensivo que não cede nenhum palmo de terra. E de quebra, se um grupo significativo de pessoas embarcar na narrativa de que não foi um resultado justo, ele pode acabar cortando o caminho para a revanche sem ter que vencer mais duas ou três lutas. Ou o cara perdeu completamente o contato com a realidade e entrou em modo negação. E isso pode ser o princípio do fim para ele. Por mais que o subconsciente tenha boas intenções e atue para ajudar na recuperação, ajudar ele a acreditar que ele pode vencer o Camaru Usman, a chance de ficar estagnado achando que já é o melhor e perdeu porque foi roubado, e aí você não evolui nem corrige eventuais e erros é grande. Como vocês sabem, eu advogo a favor de encarar a realidade, por mais dura que ela seja. E sobre o Covington, acho que ele é doido, mas não doido do tipo que rasga dinheiro. Esse retorno da tumba com uma história decorada me parece um passo bem calculado, que no final das contas é uma boa notícia para a continuidade da carreira do lutador. Até porque a chance dele ter essa tão sonhada revanche imediata é zero. Dana White já deixou claro que Camaru Usman e Jorge Mazidal vão se enfrentar como parte do cardápio da semana internacional da luta em julho. Aguardemos então para ver se tudo isso foi bolado e faz parte do pacote caos ou se o bichão de repente corre um certo risco de terminar na camisa de força. Mas como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa nova declaração do Kubikov? Então comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. E hoje é terça dupla, rodada dupla no sexto round, eu também falei sobre John Jones, que virou fã do Thiago Marreta número 1. Vocês conferem essa resenha clicando no vídeo aqui do lado, fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.